Atualmente, na clínica de fisioterapia lá na Unip, né, como que tá sendo feito esse atendimento, Ricardo? Mariana, as pessoas que tiveram, né, o diagnóstico de Covid já se recuperaram, isso é uma coisa importante pra dizer, né, o atendimento, ele é pós-lesão, ele é pós-Covid. Então, a gente precisa que o paciente já tenha tido o período de contaminação, né, terminado, então, de preferência, após 30 dias pra ter uma segurança, aí o paciente, ele pode entrar em contato com a clínica, agendar uma triagem, né, e ele também não pode, Mariana, tá dependendo, assim, de suporte ventilatório, ele não pode ainda tá precisando de oxigênio, ele já tem que tá independente de qualquer suporte de oxigênio, e aí ele vai passar por uma avaliação onde pode ser feito tanto o atendimento respiratório, então, aquele paciente que, ai, depois do Covid eu tô cansado, eu subo uma escada, me dá falta de ar, pra eu fazer as tarefas de casa, tá difícil, então existe sim esse comprometimento respiratório, né, então pode ser feito tanto o treinamento respiratório pós-Covid, quanto o atendimento global do paciente, nessa questão de tentar recuperar, né, e melhorar a sensibilidade, o déficit sensorial, no caso, a força muscular, que muitos pacientes ficam muito tempo acamados, então há uma perda de força muscular, os músculos se atrofiam, tem muitos pacientes que, de verdade, não conseguem nem ficar em pé, né, após o período de internação, de que ele fica acamado, então a única coisa importante é que ele já esteja curado do Covid, aí a gente pede sempre um encaminhamento médico pra um serviço de fisioterapia, e ele faz o agendamento, o atendimento é gratuito, e desde que ele se enquadre, né, no perfil dos pacientes que a gente pode estar atendendo, dentro da capacidade de atendimento, da disponibilidade de horário, ele já é incluído no atendimento. Que bom a gente poder divulgar esse serviço, né, à população e falar sobre o atendimento, e que é muito importante, né, Ricardo, eu vou dar aqui um depoimento pessoal, eu fui acometida pela Covid, tive sintomas muito leves, mas o pós-Covid pra mim foi muito difícil, porque eu tive essa dificuldade de respirar muito grande, o meu caso, é claro, eu não tive necessidade de fazer esse acompanhamento, minha mãe também teve Covid, e ela ficou com uma cicatriz no pulmão, e pra ela levou um tempo muito maior pra conseguir voltar a respirar normalmente, a caminhar com tranquilidade, e é isso que vocês observam, né, esse serviço, ele também ajuda bastante essas pessoas que estão com esse tipo de problema de dificuldade. Isso mesmo, esses sintomas, né, essas sequelas, na verdade, que a gente acabou de citar aqui, são as principais que a gente já tem conhecimento que tem uma relação com o Covid. Mas como eu disse no começo, né, por se tratar de uma doença nova, que tem um comportamento muito diferenciado, até hoje, né, graças a Deus, com a chegada das vacinas, a gente ainda escuta, nossa, mas fulano tomou as duas doses e se contaminou, ah, mas como que é isso, porque teve gente que não tomou a vacina e não se contaminou. Então, vale também a gente dizer aqui, que é muito importante a gente manter os protocolos, né, de saúde, não abandonar o uso de máscara, continuar evitando as aglomerações, tomar todos os cuidados de higiene das mãos, do ambiente, com álcool gel, porque realmente a gente não sabe o que o Covid ainda mostra pra gente. Então, tudo que a gente vem observando e dentro da possibilidade da fisioterapia, a gente tem implantado pra tentar ajudar na recuperação das pessoas que foram acometidas.